E com o avanço tecnológico, o vídeo se popularizou assim, né? Então, hoje em dia, muita gente faz vídeo, coloca na internet. Você acha que isso melhorou ou mudou o processo de fazer cinema? Ah, eu acho que eu não sei se melhorou o processo de fazer cinema, só que você tem uma seleção muito maior, né? Eu acho que hoje em dia, por exemplo, o Esmir, ele fez os curtas dele, ele fez o Saliva, fez o Empapar, fez todos os curtas dele. Ele não fez na internet, mas ele ganhou a visibilidade dele com o Tapa na Pantera. E todo mundo, agora não estou lembrando agora, mas assim, muita gente ganha a chance de mostrar outras coisas pela internet. E é aí que você pode descobrir novas pessoas e mostrar novos trabalhos e novos atores. O cara bota lá o vídeo dele na internet. Quem é que não vai chamar um cara que tem 5 milhões de acessos, sei lá o quê? Você falou que seus curtas foram muito baratos, você sempre pensou em procurar esse tipo de alternativa. E com o teste de elenco, acho que é a mesma coisa. Como é que é o financiamento? Você mesmo banca, você corre atrás de patrocínio, tem uma troca. Como é que é isso? Na verdade, a gente banca. A gente banca. É muito mais uma coisa lá da nossa produtora, da Fondo, que a gente está tentando fazer coisas baratas. O teste de elenco foi um esquema para 100%. Não teve praticamente grana. É bem experimental nesse ponto. O próximo filme não. A gente já está com um dinheiro maior para ter uma produção maior. A gente está com um elenco maior. Mas mesmo assim ainda é o nosso dinheiro. Mas a gente conta com apoio. A gente tem os apoios, mas eu não posso dizer que a gente tenha um patrocínio. Mas na verdade é porque a gente não quer. Eu nem quero patrocínio. Eu prefiro... Se a gente tem possibilidade de fazer o filme que a gente quer fazer com aquilo ali, não tem por que agora complicar a coisa.